Esta é boa! Se nasci pra te crer, mãe Eu venho no seu rio Mas nada por você cair De tradição que eu te amo Se nasci pra te crer, mãe Olá, sol, vamos dançar Tudo dançar Eu sei que sou beija-flor Que não tem jardim Preciso do teu amor Que esperam por a mim Eu desprezo-me com medo Não faz assim Lina Morena Olha-se a cena, tem dó de mim Lina Morena Olha-se a cena, tem dó de mim Eu venho no seu rio Morena, ai, ai Mas nada por você cair Morena, ai, ai A dizer que eu te amo Morena, ai, ai Se nasci pra te crer, mãe Morena, ai, ai Bora! Tudo certo! Segura o filho Mas mãos para não perder O amor que é todo teu E ama para valer E já teve um grande amor E deixou ir embora Tenho a certeza E de tristeza E de tristeza E de saudade Chora Tenho a certeza E de tristeza E de saudade De chora E o meu Eu não sei de onde Morena, ai, ai Mas nada por você cair Morena, ai, ai Para dizer que eu te amo Morena, ai, ai Se nasci pra te crer bem Morena, ai, ai Vira! 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 Seja como for Se o amor passa Vira fumaça E vem outro amor Se o amor passa Vira fumaça E vem outro amor Eu venho não sei de onde Morena, ai, ai Cantado por não ser quem Morena, ai, ai Para dizer que eu te amo Morena, ai, ai Se nasci pra te crer, bem Morena, ai, ai Eu venho não sei de onde Morena, ai, ai Mandado por não ser quem Morena, ai, ai Para dizer que eu te amo Morena, ai, ai Se nasci pra te crer bem Morena, ai, ai Eu venho não sei de onde Morena, ai, ai Mandado por não ser quem Morena, ai, ai Para dizer que eu te amo Morena, ai, ai Se nasci pra te crer, bem Morena, ai, ai Eu venho não sei de onde Morena, ai, ai Mandado por não ser quem Morena, ai, ai Para dizer que eu te amo Morena, ai, ai Se nasci pra te crer, bem Morena, ai, ai Legenda Adriana Zanotto